A gente lavou a unha e eu fui mexer? Aí fudeu. Aí lascou com tudo. E se eu entrar e o cara pisar no meu pé, não sai no meu? Não sai do meu, mano. Ele não tá bêbado não, hein, velho. Isso, agora que ele não joga, velho. Pauzinho, senhor. Foi certo aí, Marcelo. Bate, Caetê, corta e bate. Pau! Essa jogadinha no Caetê eu sempre vou nela, velho. Ele vai e volta, é um desgraça. Ah, foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Mas se a gente vai ter... Vem, 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 vem. Não faz um riquinha do outro lado lá. Vamo melhor! Vamo melhor! Vamo melhor! Sem falta! Sem falta! Errou! Isso! Ei, toque! Tá bom! Ele brinca demais com ele. Vai, vai, Marcelo! Faça não, faça não! Isso, mano! Ah, não, levar a lançada aqui, gordinha, meti o pé nele, que não fazia nem a pausa. O Caetê... Ô Caetê! Vamos, bate! Bate, Caetê! Vai, cara. Tô amarelo lá, ele é dando dois, velho. Vai, se o professor tá ganhando um grid, hein? O que vai ficar aqui no marido? É, professor, tem um... É, o que vai ficar aqui no marido? Você tá falando... E aí, corre ele? Agora ele erra e quer traciar em W. Ó, não! Ó, amigo! Esquece! Você é quebra do meu aqui fora, velho! Não, mas vai falar com ele! Vai lá falar com ele! Vai ter uma tomada amarela nessa aqui! Ei! Ei! O que é isso? 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 Valeu, 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 valeu! O que é isso? O louco é o pau velho, o que parece? Não parece. Errou! Isso! Vamos, Dudu! Vamos, vamos! Calma, 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 calma! Calma, calma, calma! Eu, eu, eu! Gastei ao 14! Não, vim beber com esses noites aí! Olha, até o Juiz tá bêbado, meu Deus do céu! Como é que põe lá? Aqui ó! Até o árbitro tá bêbado! É uma jogada, velho! Toca de lado, Caité! Faz um gol, beleza, velho! Ele não fala! Tá rápido! Tá bom! Tá bom jogado! Fica de lado! A gente tá assinando um gol pelo menos! Teve um jeito que vim naquele dia, né? Ele tá pra frente, né? Não manda parar! Vem! De novo, de novo! Não deu começo! Chegou, chegou! Vem! Sem forçar! Descansa! Isso! Não, não, não! Não, não, não! Rola de lado! Não vai passar! Não, não! Não, não! Não, não! Isso! Alta! Alta! Saiu! listsers! Ai! Alta! Olha o Donald Jessica lá! Me dá pra ver adistar! O Ó 바 ski colocou na grade! Ó, bolo! Na grade que tá velhinha com o jogador! Tá sem calor! Cuidado! Vamos olhar o jogador, senhor. Tocamos o tempo e o tipo está dormindo, hein, velho. Pelo amor de Deus. Não, não, daqui ontem. Pede, velhinho, pede. Pede, Alcarno. Pede, vem aqui. Bate no gol, mano. Você está tocando, velho. Para aí, tio. Para aí, tio. Para aí, mano. Vem, 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 vamos, tchau. Que jeito não sai dali, né? Está acompanhando aí, cara. Vem, não sei, vamos. Sofia, isso, Marcelinho. Vira, quer fazer isso? Aqui, olha. Bate! Pelo amor de Deus, velho. Até quando a cara se joga, velho. Para aí, velho. Vamos fazer o gol. Pelo amor. Nosso parque está com uma menos, parece. É. O velho vai dar um enfarte. Não vai demorar, não. O negócio é de empate. Vai, 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 vai. Vamos, gente. Vamos. Vai sair no time. Isso, vamos agora, vamos. Vamos, vamos agora. Ei. Vamos, vamos. Olha o cartão, juiz. Amarelo. Esqueceu o cartão, juiz? Amarelo, senhor. Amarelo. Bateu duas vezes, juizão. Amarelo. Oi, juiz. Aqui tem cartão, ok? Ele esqueceu o cartão na casa dele. Foi amarelo, morro. Duas vezes bateu no cara e não deu nada, velho. Amarelo tem demais. Tem na caminha, tem o api, tudo amarelo. Mas não dá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Deu derrame. Ei, chegou já. Sai de trás dele, cara. Já ganhou, vamos. Bate. Bate, Gugu. Rapaz, fica todo mundo junto. Abre o jogo, moço. Boa caralho dele. Boa caralho. Aí não mata, não mata. Não entra muito, não. Fica aí. Ei, Caio, entra. Lá na segunda. Entra aqui, Marrão. Buxão. Isso, vamos. Boa, boa, Marrão. Nossa senhora. O jeito da enfato. O jeito da enfato. Até acabar o jogo, ele arranca o espinheiro tudo. Vem aqui, Likito, na área. Ei, Dudu. Dudu. Olha o tamanho dos caras aqui. Isso, vamos. Isso, vamos. Bota primeiro, bota primeiro. Ah, pelo amor de Deus, gente. Até acabar o jogo, ele arranca o espinheiro tudo aí. Vai ter que vender pra ler o espinheiro aí. Vamos, vamos apertar. Vamos, nós tá com nós. Nós pega. Isso. Vamos, vamos, vamos. É pra ele pegar o boão, mano. Tá boão, né? É pra ele pegar o boão. É pra ele pegar o boão, mano. É pra ele pegar o boão. É pra ele pegar o boão. É pra ele pegar o boão. Vamos, Dudu, vamos, Dudu. Vai dentro, vai dentro. Vai debata, vai debata. Ei, ei, ei. Calma. Calma. Mas não vai dar nem amarelo mesmo, hein. Oh, ele tá batendo, hein. Vai. Eu tô batendo, hein.